Vamos falar de homem para homem. A vida é feita de sacrifícios. E eu não posso admitir que você ignore os métodos organizacionais que estão implantados nessa casa. O inventário dos seus brinquedos, por exemplo, não está em dia... É mais ou menos assim que o Brasil trata suas pequenas empresas, fazendo cobranças que não têm o menor cabimento. ...da sua mesada. Por falar nisso, onde é que estão as debêntures que eu dei pra você? Está na hora de mudar, para que os pequenos tenham chance de crescer. Obrigado.